As ações da proprietária do Facebook, a Meta, desabaram 20% no pré-mercado dos Estados Unidos nesta quinta-feira. A queda em Wall Street representa quase US$ 200 bilhões em capitalização do grupo de Mark Zuckerberg. No final da manhã, pelo horário de Brasília, a ação da Meta Platforms perdia 25,81% a US$ 239,56, pesando fortemente no índice Nasdaq, que recuava 2,29%. A gigante das redes sociais, que perdeu usuários na América do Norte, pela primeira vez em sua história anunciou lucros menores no quarto trimestre e uma perspectiva de crescimento mais lento no atual. O mercado pareceu se preocupar, sobretudo, com os ventos contrários antecipados pela rede social para 2022. A decepção com a Meta trouxe lembranças do estouro da bolha da tecnologia em 2000 e ressalta que os investidores se tornaram altamente seletivos.